Oi pessoal do Oxigênio, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou economista e programador e fui colaborador da Goldman Sachs por alguns anos. No mercado eu percebi que as pequenas e médias empresas sempre tiveram dificuldade extra na hora de conseguir acesso aos mesmos produtos financeiros que as grandes corporações. É natural, nosso mercado é bastante concentrado ainda nas mãos de poucos bancos e isso significa burocracia e taxas altas. Foi aí que surgiu a MVP Invest. A gente tem uma plataforma que o nosso cliente entra em contato com a gente diretamente pedindo por antecipação de recebíveis e a gente não só com tecnologia mas também com capital humano, estando muito próximo do nosso cliente a gente educa ele quando ele precisa e porque ele precisa de antecipação de recebíveis. A gente quer acelerar o crescimento dos nossos clientes, mas de forma consciente sem deixar eles muito alavancados. Isso significa, do outro lado, mais segurança para o nosso investidor também. Então a gente consegue hoje trazer uma remuneração acima do mercado com um risco mais controlado. A gente vê também uma sinergia enorme com a Porto Seguro, principalmente na área de serviços financeiros. Hoje a gente trabalha apenas com empresas de fomento mercantil, as factorings, mas a gente pode também expandir o nosso mercado para todos os FDICs ou quem sabe ter o nosso próprio FDIC mesmo junto com a Porto Seguro. Seria muito legal. Obrigado, pessoal.